Bom, boa tarde, pessoal. A gente começa a nossa aula de hoje com filocordata. Aqui está a guinata, quando diz o osteitis, mas é só osteitis, na verdade. Então, a gente começa a nossa aula de osteitis fazendo uma breve revisão dos guinatas tomados, e falando que o osteitis pertence ao clado teleostome, ou seja, os indivíduos que são guinatas tomados ósseos. Dentro desse grupo, você vai ter os acantódios, que são esses peixes aqui. Os osteitis actinopterígeos, que são os peixes de nadadeira raiada, e os osteitis sarcopterígeos, que são os peixes de nadadeira carnosa. Estou aqui me chamando no ambiente. Faltando. Aí. O que é que agrupa esse conjunto de peixes aí? Como o teleostome, mais acantódios e condrictes, são agrupados por músculo superior oblíquo, que seria ligado ao anterior do globo ocular, que dá mobilidade do olho. A caixa craniana inclui cápsulas nasais e a musculatura mandibular externa ao arco mandibular. Logo após, aqui nesse nó aqui dos teleostome, ele tem a boca em posição terminal, a caixa craniana tem a base mais estreita, e eles apresentam três autóritos na orelha. Orelha, professor, orelha de peixe, sim. A gente chama o nome correto, o nome técnico, científico, do aparelho auditivo dos animais, é orelha. Apesar dele não ter um pavilhão auricular, que é isso aqui que a gente chama vulgarmente de orelha, que o senso comum chama de orelha, é pavilhão auricular. Apesar dos peixes não terem um pavilhão auricular, eles têm orelha, ou seja, o ouvido interno, como as pessoas chamam. Para ser osteocte, então, tem que ter o quê? Tem que ter ossificação endocondral, ou seja, dentro da cartilagem, é que vão surgir os osteócitos. Se tem osteócito, você vai formar osso. Se não tem osteócito, não forma osso. É o caso de quem? Dos condrites aqui ancestrais. Esse carinha aqui tinha osteócito, esses aqui todos têm osteócito, esse daqui não tem osteócito. Lepidotricos, nas nadadeiras, essas estruturas raiadas, esses raios, são chamados de lepidotricos. Fazendo uma tradução bem grosseira, lepidotricos seria um pelo, uma estrutura em forma de haste formada por cartilagem, não, por escama queratinosa. Na verdade, os nossos pelos todos, os animais vertebrados, são formados assim, por queratina, está certo? Uma base, num bumbo capilar. Só que essa estrutura do peixe, ela não é homóloga ao cabelo dos mamíferos. O osso dentário é o osso que vai abrigar os dentes da porção inferior da boca, apresenta um pré-maxilar aqui nessa região e o maxilar aqui, em geral, obliga. Ele tem esse conjunto de ossos da dentição aí. A gente vai ver um pouco mais detalhado à frente, onde ocorre a implantação dos dentes nos ossos da cabeça do peixe. Como o guinatostomado, eles apresentam também um aparato modelador vertical. Eu coloquei aqui essa foto de um tubarão, né, só para representar essas estruturas aqui, porque a gente sabe que nos peixes eles vão ter esse dermatocrânio que cobre tudo isso aqui. Então, eu coloquei só para ilustrar. Então, considerando aqui o neocrânio e o esplanquinocrânio desses animais, eles vão apresentar um aparato modelador vertical, ou seja, as maxilas, que é o palato quadrado, dorsal, né, que é a região do palato quadrado, como o aparato superior e a cartilagem de Meckel. E aí, aqui você está vendo um peixe que já possui, além dessas estruturas aqui, uma série de ossos recobrindo essas estruturas, formando o dermatocrânio. Aqui nesse verde, nesse verde escuro, verde claro e rosa aqui, você vai ter, né, todo o dermatocrânio. E essa parte aqui azul vai ser o neurocrânio. Os arcos branquiais são internos, né, os filamentos, os vasos sanguíneos branquiais formados por quatro elementos, cada um elemento mediano ventral e cápsulas olfatórias independente do tubo hipofisal, abertos para o exterior e nas narinas pares. Com um detalhe para os sarcopterígeos. Nos sarcopterígeos, você vai ter duas narinas externas e duas narinas internas, chamadas de co-unas. É desse grupo de peixes que nós descendemos, bem distantemente, mas nós descendemos desse grupo. Ou seja, se você olhar um mamífero com essa porção aqui retirada e olhar para dentro da boca do mamífero, você vai ver duas aberturas nasais indo em direção à garganta. Essas aberturas levam o ar do nariz para a nossa traqueia. Essas aí são as coanas, são as narinas internas. Nos peixes, até os actinopterígeos, você vai ter dois pares de narinas, uma anterior que vai receber a água, ela vai passar pelos nervos olfatórios e vai exalar a água pela narina posterior, ok? Ainda continuando aqui, espinha dorsal completa, com base dorsal, interdorsal, base ventral e interventral, nadadeiras pares, esqueleto e músculos apoiados nas paredes do corpo através das cinturas. Então, olha aqui, ele vai ter aqui, no caso aqui, é um persiforme, você vê que a nadadeira ventral dele, ou nadadeira pélvica, é quase na posição peitoral, né? E está aqui a nadadeira peitoral e a cintura escapulada desses animais. E aqui a nadadeira anal e aqui as outras nadadeiras. Primeira dorsal, segunda dorsal e a nadadeira caudal. Olha só que beleza aí. O dermatocrânio, então isso, os ossos superficiais do dermatocrânio básico dos vertebrados, tá? Não tem muita informação aí, quer dizer, tem muita informação, mas não tem muito o que discutir. Para vocês aprenderem, né, qual é a posição, basta que vocês leem e identifiquem aí, né, através das... das abreviaturas. Por exemplo, esse daqui, quadrato julgal, está bem aqui, ó. Quadrato julgal. Esse daqui, ó, parietal. Procura aqui o pezinho de parietal, cadê? P, parietal, por aí vai, tá? É só olhar esse esquema, que está bem bacana, está bem simplificado, fica bem fácil de você entender, e depois você vai estudando e aprendendo isso daí. Então, olha o detalhe que eu havia falado. Mais uma vez, revisando outra parte que a gente tinha falado, né, sobre a organização da suspensão mandibular. Nos condrites, a gente tem a suspensão mandibular e hostílica, e a primitiva, dos peixes primitivos, a anfistílica. Nesse caso aqui, que a gente vai estar estudando, é essa daqui, ó, modificada dos teleósteos, tá? É o quê? É, deixa eu ver aqui, a anfistílica e ódio... Essa daqui, ó, e hostílica osteíte, que é a forma de suspensão mandibular, tá certo? Que é como essa aí, hostílica aqui, né, com a suspensão através do aparato ióide, mas recoberto por dermatocrânia. Então, a estrutura que faz a suspensão mandibular, ela tem um reforço do dermatocrânia por fora, protegendo essa estrutura aí, tá? Continuando aqui com a linhagem, as três principais linhagens de osteíctis, né, dentro da classe actinopteric, que é a classe de peixe de nadadeira arraiada. Quando você falar de classe actinopteric, você sempre vai ter as lepidotríqueas aqui, ó, saindo da base, tá certo? Da cintura escapular, ou cintura peitoral, tá? Que é diferente lá dos indivíduos sarcopterígeos. E, bem, dentro das... do actinopteric, então, você vai ter essas três subclasses aqui, né, que é a cladístia, tá certo? A cladístia, que são dos peixes juncos, parece... Na verdade, esse bicho primitivo parece tudo com traíra, né? Esse aqui parece a traíra, esse aqui também. Mas esse daqui é o peixe junco africano, tá? Esse aqui é um condróstei, tá? Da qual faz parte o estujão, esse cara aqui é o estujão. Já ouviram falar em caviar? Pois tá aqui, é desse cara aqui que é retirado o caviar. Além desse condróstei aqui do estujão, você também vai ter os lepidosteus, tá? E a subclasse neopteric, aqui tá uma âmia, âmia calva. Então, caracterizando aí um osteícte, um peixe ósseo, olha só o esqueleto completo aí de um osteícte. Você tem ossos com a ossificação endocondral, né? Com osso esponjoso aqui, ó, osso esponjoso com formação de trabéculas, né? Que são esses pequenos espaços formados por lâminas de osso. E aqui o osso, ele vai crescendo dentro de uma cápsula cartilaginosa. À medida que a cartilagem, que o animal vai amadurecendo, a cartilagem vai sendo substituída por osteócitos. Tá certo? Então, condrócitos são substituídos por osteócitos. Tanto o tecido ósseo quanto o tecido cartilaginoso fazem parte do tecido conjuntivo. O padrão único de ossos dâmicos na cintura escapular, você vai ter somente esse conjunto aqui de cleitro, supercleitro, e essa estrutura toda na cintura escapular dos osteíctes é própria deles. Não existe isso nos condríctes, né? O nome lá dos componentes da cintura do condrícte é diferente, como a gente já viu. O arranjo muscular do aparato maxilar e branquial também é próprio deles, é diferente lá dos condríctes. Aqui a gente está mostrando que é musculatura. A bexiga natatória e o pulmão são derivados da gastrodérmica, uma coisa que é bastante interessante. A gente viu, até foi assunto da prova, que existe a diferença entre a flutuação dos condríctes e a dos osteíctes. Os condríctes não têm bexiga natatória e os condríctes, a maioria tem bexiga natatória e você vai ter principalmente dois tipos, duas formas de encher essa bexiga natatória e também tem pulmão. Então, os peixes pulmonados, eles têm uma linhagem. A gente pensa que o ser humano tem pulmão, o ser humano é o mais complexo, entre aspas, o mais evoluído. Então, a linhagem da qual deriva o humano é a linhagem mais nova. E isso está errado. Porque a linhagem que gera a bexiga natatória, modificada, que depois deu origem ao pulmão, é uma linhagem antiga, é uma forma antiga de respirar. É um peixe com bexiga natatória do tipo fisóstomo, onde a bexiga natatória tem uma ligação com a boca. Nos peixes, com uma bexiga natatória mais eficiente, mais avançada, chamada fisóclisto, eles retiram os gases diretamente do sangue, para poder aumentar ou diminuir a densidade do corpo. E basicamente é isso. A bexiga natatória tem principalmente duas funções. Ela aumenta e diminui, ou seja, ela regula a densidade corporal do animal, para que ele possa flutuar ou afundar. Essa é a função mais básica dela. E tem uma função avançada, que ocorre principalmente nos peixes siluriformes, nos peixes disciplinandotiformes, está certo? E nos diminutiformes, que são chamados de otofise, que é a amplificação das vibrações sonoras do meio ambiente. Ou seja, a bexiga natatória nos otofise, elas funcionam como se fosse a caixa de ressonância do corpo de um violão. E aí, quando ocorrem sons no ambiente externo, no corpo do animal, ou seja, na água, essa bexiga natatória faz com que as paredes, a água faz com que as paredes corporais vibrem, que vibram a bexiga natatória, e a bexiga natatória vibra ossos de um conjunto chamado aparato de verba, que está ligado aos ouvidos internos dos peixes. Então, pode-se dizer que o peixe escuta, está certo? Através dessa bexiga natatória também. Na pele, isso a gente vai adiantar, depois a gente vai também detalhar. A pele, a escama desses animais pode ser do tipo cosmoide, pode ser do tipo ganóide, pode ser do quitenóide e cicloide. Aqui eu não separei as placóides, porque fazia parte aqui desse desenho. Essa aqui, eles chamam também, às vezes as pessoas chamam as escamas cicloides e quitenóides de elasmoide, elas são bem, bem parecidas. E aqui, o placoide não acontece em osteites, só em condrites. A pele dos peixes também é recoberta por glândulas, uma quantidade muito grande de glândulas, fundamentalmente, glândulas mucíparas, que são as glândulas produtoras de muco. Eventualmente, pode ter um ou outro glândulo de veneno, como é o caso do peixe escorpião, como é o caso do peixe leão, em alguns peixes da ordem escorpionais. Cromatóforos, só um momento, tem uma pessoa pedindo para entrar aqui. Cromatóforos. Os cromatóforos são as células que dão origem às cores do peixe, de acordo com o pigmento que tem dentro dessa célula e da altura que essa célula tem e do acúmulo de ganoína que tem nas escamas, eles podem refletir as mais diversas cores. Os neuromastos são as células responsáveis, assim como lá na linha lateral, elas são responsáveis por identificar a pressão hidrostática e aí saber se alguma coisa se mexeu na água, como se fosse um tato à distância. Ela consegue tatear, ele consegue tatear um campo dentro da água, ele tem um alcance na água fora do corpo dele. É até estranho a gente entender isso, porque a gente não tem esse sentido. E na pele desses animais também tem papilas gustativas. Quem já pescou em ambiente de pedra, de laje, de lajeiro, ou tem aquário, já deve ter visto quando alguns peixinhos comem, eles se atritam contra as pedras ou contra a comida para poder sentir o sabor do alimento, antes de botar na boca. A musculatura. Existe, assim como nos outros peixes, você tem dois grupos musculares bem distintos, que são a musculatura epaxial, com os músculos que estão acima da linha aqui do meio do corpo do animal, ou seja, é como se fosse o lombo. Epaxial significa epi, acima, e axi, vem de eixo, estão acima da coluna vertebral. Então, a musculatura epaxial está aqui, e tem a musculatura epaxial, que em geral aqui ela vai recobrir as cavidades corporais aqui, olha só. Menos na região caudal, onde essas musculaturas formam um bloco sólido. Na região anterior, os músculos principais são o adutor mandíbole, onde você vai ter o fechamento da mandíbula e o levato arcus palatine, que vai ser o que vai fazer a abertura do opérculo. Está certo? Outra coisa, sobre o movimento. O movimento de nado, na maior parte dos peixes, dos osteóxidos, a musculatura propulsora do nado vai ser a musculatura caudal, essa grande massa de músculo que fica logo depois da cavidade visceral. Está certo? Por isso ele forma esse bloco sólido de músculos. Olha só. E aqui a gente mostra que peixes em formatos diferentes, aqui um peixe globiforme, ele tem uma pouca, uma natação bem curta, bem lenta, porque ele tem pouca nadadeira se movimentando. Aqui é um anguiliforme, um engui, olha só. Já tem uma natação mais fluida. Está certo? E aqui seria equivalente a um tambaqui, a natação média aqui. Aqui é só mostrando os principais ossos, também não tem muito o que discutir. Mostrando aqui, isso aqui é importante vocês aprenderem também, que são os elementos de uma vértebra completa. Sobre nutrição. Os peixes são heterotróficos como qualquer outro animal. Eles têm heterotrofia do tipo herbivoria, onde eles podem se alimentar de macrófitas. Macrófitas, pessoal, são as plantas aquáticas que são macroscópicas. Você pode ver. Fitoplâncton, que são as plantas aquáticas microscópicas. Você só vai ver o fitoplâncton se ele formar uma massa muito densa, que a gente normalmente chama de lodo. E, eventualmente, esses animais se alimentam de frutos que caem na água. Quem já pegou aí, já tratou um tambaqui, já tratou um cangati, sabe que esses animais se alimentam de frutos. Inclusive, tem alguns colegas meus que trabalham especificamente com isso, identificando os frutos do trato digestivo de alguns peixes. Muitos peixes são carnívoros, se alimentando de invertebrados aquáticos, invertebrados terrestres. Como é que ele se alimenta de invertebrados terrestres? Olha, o bichinho está lá no terrestre, mesmo que ele subiu na árvore, ele é considerado terrestre. A formiguinha está lá no galho de água, dá um vento, ela cai na água, serve de alimento para o peixe. E alguns animais, alguns peixes, são suspensíveis, eles se alimentam de zooplâncton, através da filtração. Eles nadam com a boca aberta e aí eles têm estruturas, o aparato nos rastros branqueais dele, próprio para filtrar isso daí, esses plânctons. E quando ele engole, a faringe retira esse material suspensivo, esse material que estava em suspensão, que foi filtrado pelos rastros branqueais, e aquele muco vai ser engolido e levado ao estômago, e eles vão se alimentar dessa forma. E tem os animais heliófagos. Ah, aquele peixe tem gosto de lodo. Exatamente. A carpa, por exemplo, é um bicho heliófago, ele se alimenta do lodo, ou seja, do fitoplâncton que fica ali, ou das microalgas que ficam ali formando aqueles tapetes pegajosos no fundo dos rios, ou junto de troncos e por aí vai. Tá bom? Se alimentando, o heliófago se alimenta de lodo, ou material imerso em lama. A boca dos animais, olha aí que foto bonita aí, tem um tambaqui e uma cachorra, tá? Tambaqui tem uns dentinhos até parecidos com o nosso, que são dentes mastigadores, né, para se alimentar de frutos. Os osteíticos, então, podem ter a boca do tipo ventral, terminal ou dorsal, e uma dentição mega diversa. Várias espécies de peixe podem ser identificados só pela dentição. E aí, as áreas de implantação desses dentes, podem ser na área superior, eles podem ter dentes implantados aqui, na pré-maxila, pode ter dente implantado aqui, próximo do céu da boca, né, seria logo atrás dos dentes principais, no vômer, na região lateral da boca, da parte superior da boca, que é a maxila, tá? E no palatino, aqui no pterigoide. E na parte do céu da boca, propriamente dito atrás, que é o para-esfenóide. Existem peixes, como, por exemplo, as moreias, tem dente aqui na região do para-esfenóide. Na mandíbula inferior, aqui, ó, seria equivalente a isso aqui, tá? Eu chamo loajol, você vai ter aqui o dentário, né, esse osso aqui, ó, esse osso aqui, é o osso dentário. Tá? E na região glossorial, pessoal, glossol, o que fala glosso, né, é língua. Peixe tem língua, e existem peixes que têm dentes na língua. Tá? O pirarucu, por exemplo, é um peixe com dentes na língua. Tá bom? Alguns peixes não vão ter dentes, eles vão ter estruturas fundidas, né, o dente, formando uma espécie de bico, tá? É o caso do peixe porco aqui, ó. E podem possuir dentes faríngios, né, na região dos arcos faringiais, eles vão possuir, né, esses dentes aí que ajudam a triturar o alimento. Qual é a forma, então, dos dentes desses animais? Às vezes, eles podem ter placas de dentes muito pequenos, né, o caso aqui, já pegou um surubim, por exemplo, um pintado, sabe que ele não vai ter um dentão que nem esse da cachorra, nem muito menos desse que nem o tambaqui, ele vai ter tipo uma lixa na boca. Dentes em forma de gancho, né, pra raspar. Esses dentes aqui, raspadores, é o caso dos dentes do cari, do boi de carro. Quem conhece esses peixes aí, se já abriu a boca dele, já viu que ele tem esses dentinhos de raspar. Dentes com pontiagudos aqui, né, são chamados dentes caniniformes, olha só, em forma de canino, o nome já tá dizendo aqui, ó. Dentes serrados aqui, como o dente de tubarão, mas aqui não, a gente tá falando de osteite, qual seria o bicho com dente serrado? Os dentes das piranhas, e tem dentes achatados com a ponta cega, né, são dentes molariformes, olha só, dentes pra moer, pra amassar, é o caso do dente aqui do tambaqui. Apesar dele ser um dente molariforme cuspidado, ou seja, ele tem uma cúspide, né, que é essa laminazinha aqui, quando você olha o dente por cima, ele é principalmente pra amassar, e não pra cortar. Amassar pra esmagar. Duplo digestório, aqui eu reaproveitei aqui, pessoal, uma foto de um tubarão aberto, mas é pra falar do tiflosole, tá? Eu vou explorar logo isso aqui, o tiflosole, pra quem não lembra, é aquela válvula espiral, formada por uma dobra da parede intestinal, que vai fazer com que ele melhore, ele aumente a eficiência de absorção do alimento, fazendo com que o alimento tenha uma superfície de contato maior, e logicamente passe mais devagar pelo intestino, pela luz intestinal. Isso é chamado também de válvula espiral, isso você só vai ter lá nos condróstios biquíris. No animal herbívoro, ele vai ter um intestino lento, tá? Um trajeto intestinal mais lento. Por que que o herbívoro tem um intestino longo com um trajeto mais lento? Porque se ele é herbívoro, ele vai se alimentar de plantas. Se ele vai se alimentar de plantas, uma grande parte da matéria orgânica vai ser o que? Celulose. Nós animais vertebrados, temos a capacidade de degradar a celulose? Não. Nós não temos enzimas para degradar a celulose. Se o bicho come um monte de celulose, ele não tem enzima para degradar a celulose, o que é que vai acontecer? Essa celulose, ela vai sair das fezes e não vai ser aproveitada pelo intestino do animal. No caso de herbívoros, o que é que acontece? Eles comem junto com a celulose, junto com as plantas, bactérias que degradam essa celulose, vão estar lá no intestino dele, vão ficar lá no intestino dele e o trajeto lento vai dar tempo a essas bactérias e a esses protozoários de degradar a celulose em partes menores. Pessoal, a celulose é um açúcar. A madeira, tá certo? É um açúcar gigantesco. Se a gente tivesse a capacidade de degradar a celulose, ninguém precisava pagar lanche, bastava levar o caderno de 12 matérias para casa, para a escola, amassar uma bolinha de papo, comer, engolir e estava tudo certo. Mas a gente não tem essa capacidade. Para que é que o peixe, então, tenha o intestino muito comprido? Isso daí ocorre em todos os outros vertebrados. Com o intestino comprido e com bactérias simbiontes ao seu corpo, eles vão, essas bactérias, esses protozoares vão quebrando a grande açúcar que é a celulose e liberando em pedaços menores em oligosacarídeos que podem ser absorvidos pela parede intestinal e aí no trigo animal. O carnívoro, por sua vez, ele não não tem um intestino muito grande. Ele vai ter, em geral, o estômago maior. Por isso que você pega quando você abre lá uma traíra, quando você abre um bicho desses, um surubim, você vai encontrar, às vezes, peixinhos inteiros lá. Porque, e às vezes, mais de um, porque ele vai lá emulindo, ele engole e não quer nem saber. Às vezes, ele nem despedaça o bicho. Ao contrário da piranha, que vai arrancando um pedacinho, esses outros, tem a chamada deglutição em toto, ou seja, ele come o bicho todo de uma vez e aí, ele, o intestino, o estômago, melhor dizendo, tem uma capacidade maior e o estômago, ele é responsável pela degradação das proteínas. Então, quando você engole o bicho, as proteínas do estômago vão lá degradar e depois o intestino só vai absorver. Aqui tem a, aqui em inglês, letra A esôfago, letra B estômago, isso aqui é o mesmo para os dois, letra C aqui, é a vesícula biliar, que o pessoal da roça chama de fel, aqui letra D é o baço, letra E são os secos pilóricos, onde vai ter bactérias, o carnívoro em geral um pouquinho menor, o intestino que vai ser o F, olha só, o intestino do herbívoro bem grandão e aqui nem, aqui está só uma representação esquemática, ele é muito maior do que isso aqui em geral e aqui o lânus e no caso dos indivíduos herbívoros ainda vai ter uma moela, tá bom? Vai ter uma moelinha lá para ajudar a amassar matéria orgânica vegetal para que possa ser mais eficiente a penetração dessas bactérias e a liberação dos açúcares. Respiração aquática, a gente vai dividir a respiração dos osteíquitos em dois tipos de respiração, aquática e aérea. Calma aí que ainda vou explicar o que é a respiração aérea e peixe. Respiração aquática é básica, né? Fendas branquiais, branques, aquela respiração básica que a gente conhece de todos os peixes. O pessoal chama de guelra, são as branques, aquilo aí, ah, o peixe está fresco, abre aí o opérculo dele e olha a guelra dele para saber se está vermelho. Está vermelhinho, bonitinho lá, foi morto recentemente. Se tiver cinza, nem compra esse peixe, você vai passar mal. Não é um peixe adequado para alimentação. essas guelras, essas fendas branquiais, elas formam aqui uma câmara branquial nos peixes ósseos, nos osteíques. Por quê? Porque ela é recoberta por um conjunto de ossos do opérculo. Aqui tem quatro raios, quatro arcos branquiais. E aqui tem um arco branquial, os filamentos branquiais com as lamelas, e aqui lembra da história do peixe filtrador que tinha os rastros branquiais, pois está aqui. Não sei por que traduziram o rastro, devia ser rastelo branquial, mas tudo bem, não tem como mudar isso. Ráquer seria rastelo, não rastro. Então, essas pontinhas aqui, no caso do peixe filtrador, elas são bem compridas. Peixes predadores, elas são mais curtas. e são armadas com dentículos. Então, na câmara branquial, você vai ter aqui arco branquial, rastro branquial, filamentos, e cada filamento desse tem as lamelas. E aqui onde ocorre aquele processo que a gente já mostrou nas aulas passadas, foi explorado na prova, que é a circulação de contracorrente. Respiração. a respiração aérea, no caso de animais que têm a respiração bucofarígea, ou seja, respirações acessórias. O electroforos, que é a enguia elétrica, o peixe elétrico, por aqui, ele consegue, além dele respirar pela branquia, ele consegue respirar, andar um pouco fora d'água, e aí ele respira pela boca, com estruturas lamelares que existem na boca dele. Essas estruturas são altamente irrigadas de sangue, assim como as lamelas branquiais, e aí eles, é como se eles enchessem a boca de ar, e naquela região ali, úmida, cheia de vasos sanguíneos, ele conseguisse realizar as trocas gasosas. Alguns peixes, como o tamuatá, o que vocês conhecem como tamuatá, a porca, o transilim, eles engolem a água, rica em oxigênio, e eles fazem as trocas gasosas no intestino. Até esqueci de colocar isso aqui, mas eu ainda vou, depois eu atualizo essa aula. E, no caso do pirarucu, que é o arapaima, ele tem uma mexica natatória modificada, que é quase como se fosse um pulmão. Já os peixes pulmonados, ou seja, os dipinóicos, como é o caso lá do, como é que é o nome, rapaz, do bicho, piramboia, a piramboia, ela tem um pulmão de verdade, né, ele não é um pulmão complexo como nós, os mamíferos, mas ele é um pulmão, e a gente vai mostrar isso já já. E os peixes, ele está nem esquecendo de mostrar. Olha só, aqui é um piramboia, Lepidocere em Paradoxa, é o nome científico desses animais. O nome piramboia vem do tupi-guarani, pira é peixe, emimboi é cobra, seria peixe-cobra, por quê? Porque ele é um peixe que sai andando no seco, tá? Aqui, ó, aqui é a carne do peixe, da piramboia, mas dá para ver aqui um pouquinho de escama, só que a escama dele é entreada na pele, na derme, e aqui a cavidade celômica, e aqui, meu amigo, tá aqui o pulmãozinho dele, olha só, massa, pulmão e o baço, aí aqui as vértebras. Pessoal, esse dedo aí não é meu não, viu? Eu faço, eu limpo minhas unhas e escovo. Bem, a bexiga natatória, que é uma estrutura que é derivada dos mesmos conjuntos ali do pulmão que servem como o órgão boiador, né, desses animais, ele regula a pressão gasosa dentro dessa bexiga para poder diminuir a densidade do corpo quando ele infla a bexiga natatória ou aumentar a densidade do corpo quando ele esvazia essa bexiga com que finalidade? Inflou, diminuiu a densidade do corpo, o corpo fica leve e ele vai boiar. Diminuiu a densidade, a desinflou a bexiga natatória, aumenta a densidade do corpo, ele vai afundar. Aqui, então, a gente tem uma bexiga natatória bem detalhada, coisa linda aqui, chama-se retmirabile, né, que é a rede maravilhosa. nos peixes fisóstomos, ou seja, o peixe que tem uma ligação chamada de duto pneumático da bexiga natatória diretamente para a boca, ele consegue o que? Respira o ar atmosférico e joga nesse duto pneumático, ele enche a bexiga natatória. Quando ele quer afundar, ele esvazia. Sabe aquele peixinho de desenho animado soltando bolinha pela boca? Aquilo é um pouco errado, é um pouco impreciso, melhor dizendo, porque quando você vai olhar no aquário, os peixinhos não ficam soltando bolinhas pela boca, a não ser que o peixe seja um fisóstomo e queira afundar. Aí ele vai soltar a bolha pela boca e vai profundo lá do aquário ou do água ou do rio ou do que é que seja. Os peixinhos dourados, que é o que aparecem lá nos desenhos animados, as carpas, elas têm essa bexiga dessa forma, do tipo fisóstoma. Fiso significa o que? Bexiga, estoma, boca, ou seja, ela tem a bexiga ligada à boca através de que? Do pneu moduto. Fisóclisto, fisó, bexiga e clistos, vem do grego, quer dizer fechado. Então, os indivíduos que têm a bexiga fechada não possuem pneu moduto. E aí, como é que entra o gás dentro da bexiga dele? Olha só aqui a rede maravilhosa, pessoal, rede maravilhosa. A retmirabile, no caso dos indivíduos fisóclistos, ela é tão complexa que ela forma uma estrutura chamada glândula de gás. E aí, ela tem a capacidade de passar os gases da retmirabile, ou seja, dos vasos sanguíneos, para dentro da bexiga. E é mais ou menos isso que acontece. a orta dorsal vem aqui com sangue, olha só, tá? Tá aqui, dividindo aqui. E na retmirabile, ela vai, o sanguezão aqui, o arterial chega, e ele, quando chega aqui, ele faz tantas voltas que aqui tem uma quantidade muito grande de oxigênio, de gases, e aqui nesse espaço vazio, nessa espuma do lúmen da bexiga natatória, não tem nada de gás. E aí, o que é que acontece? A tendência da osmose é sempre passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. À medida que a espuma produz lactato, que a glândula secreta o lactato, ela facilita o desprendimento, ou seja, ela aumenta a acidez aqui do sangue e facilita o desprendimento do O2 para a bexiga natatória. E a entrada do CO2 aqui, só que o que acontece? Ela sempre ocorre a retroalimentação, olha só. Sempre fica passando aqui, e aí essa estrutura de retroalimentação vai fazendo com que a bexiga vai enchendo até você, o sangue sempre vai vir para cá, sempre vai ser bombeado aqui e vai enchendo a bexiga natatória. Encher a bexiga natatória, o animal vai subir, tá certo? Quando ele absorve, então, quando a bexiga está bem cheia e ele precisa afundar, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir a glândula oval, que tem uma estrutura tipo a da rétmirabli aqui também. Na glândula oval, ele vai dispensar o ar, os gases respiratórios nessa glândula oval, para, ele vai fazer um movimento contrário, enquanto que na rétmirabli, lá na glândula de gás, ele vai receber os gases para a bexiga natatória, na janela oval, ele vai levar o gás para a corrente sanguínea. E aí, é que você tem regulação da abertura, da expansão e da retornos. E através do pneumoduto, é no caso do fisóstomo. Circulação desses animais, a circulação do tipo simples, tá? A circulação simples, ela passa somente o sangue venoso pelo coração, pelo coração. Em geral, é uma circulação baixa, por quê? Porque o único sangue bombeado vai ser o sangue venoso, não bombeia o sangue arterial. Como é que ocorre, então, o trajeto da circulação simples? A circulação simples, então, passa, o sangue é acumulado no sino venoso, ele é dispensado ao átrio ventrículo. No ventrículo, depois do bombeamento, ele vai ser, a pressão dele vai ser regulada no cone arterioso, no bulbo arterioso, como queiram. e aí, ele vai para os arcos aórticos, para atingir a aorta ventral, desculpa, ele vai através da aorta ventral atingir os arcos aórticos. Chegando nos arcos aórticos, ele reduz o calibre até o nível capilar, faz a troca gasosa do sangue venoso, liberando o gás carbônico, recebendo oxigênio, e agora passa para a aorta dorsal, onde ele vai atingir a artéria caudal e despachar o sangue oxigenado agora por todo o corpo. Aqui eu estou só mostrando esse calango aqui, só para mostrar como é diferente uma circulação simples e uma circulação dupla. Aqui passando apenas o sangue venoso pelo coração e aqui passando o sangue venoso e o arterial pelo coração. E é só repetindo também, fazendo uma revisão lá daquele esquema lá do tubarão, que é bem parecido com um dos osteentes. Aí, para comparar. Esse aí é aquele trajeto que eu já tinha explorado com vocês, o trajeto sanguíneo. Pósmoreculação, o balanço imúnico e a inscrição dos metabólicos. Eles excretam tanto pelo panos, pela abertura lá da cloaca, quanto pelas branquias, tá certo? O fluido corpóreo, ele é por volta de mais ou menos 300 micromoles por quilo, enquanto que o ambiente tem maior que 20 micromoles, menor que 20 micromoles por quilo de água. Então, o que é que acontece? Esses animais, eles sempre vão ser hiperosmóticos. o peixe de água doce, a tendência é sempre estar entrando água no corpo dele. Então, o peixe de água doce não bebe água. A água entra no corpo dele pela pele, entra pelas mucosas e entra principalmente pelas branquias também. Eles ganham isso aí por osmose. E eles vão perder sódio e cloro pelas branquias. uma parte da urina dele também vai sair pelas branquias. Do nitrogênio, da amônia também vai sair pelas branquias. Esses animais apresentam bromelos, que são as unidades filtradoras do rim, bem grandes, por causa dessa invasão de água no corpo dele o tempo todo. E por conta dessa grande disponibilidade de água, eles não precisam metabolizar a amônia do corpo. O corpo joga a amônia lá, ele só recolhe e joga na urina. Então eles são amoniotélicos. A urina dele é baseada em amônia. Por quê? Porque tem alta disponibilidade de água para diluir essa urina. Ele não bebe e faz muito xixi. Já o peixe marinho tem um fluido corporal 350 micromoles por quilo e o ambiente é maior que mil micromoles por quilo. Ou seja, ele é hipoosmótico. A tendência do peixe marinho é a água sair do corpo dele e ir para o mar. Então eles vão perder água por osmose e eles vão absorver por conta disso o sódio e o cloro por difusão. O sódio e o cloro vão entrar no corpo dele. Eles bebem água, eles se alimentam, quando eles estão se alimentando, eles terminam bebendo água e eles têm que ativamente liberar sódio e cloro, cloreto de sódio pelas brancas ou pelas glândulas de sal. Lembra lá que o tubarão tinha glândulas de sal, que era no ânus? Alguns peixes possuem glândulas de sal na base do operco. Esses animais, como eles filtram menos, porque eles perdem muita água para o ambiente, eles têm glândulas pequenos e a urina deles é mais concentrada. Então, tem um gasto metabólico maior, porque como falta água para o corpo dele, porque fica perdendo água para o ambiente, ele tem que usar uma forma menos tóxica de urina do que o peixe de água doce. E qual seria a forma menos tóxica? Ele tem disponibilidade de água, mas não é lá essas coisas, ele não precisa economizar tanto. Vai ser a ureia, por isso eles são chamados de ureopélicos, ou urinadores de ureia. Além disso, eles podem também liberar sulfato de magnésio na urina. e é interessante que existem diferenças na tolerância à salinidade, isso é demonstrado inclusive nos tipos de migração de alguns peixes. Existem peixes que são estenualinos, ou seja, eles têm uma faixa muito estreita de tolerância à salinidade. Esse bichinho que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o mandio pintado, esse animal, para quem mora em região próximo do litoral, já pescou em rios do litoral, a gente, eu já pesquei, já fiz parte de um grupo que estudou alguns desses animais, a gente sabia, dava para saber se a maré está subindo ou descendo de acordo com a quantidade de mandio que a gente pega no dia, na hora ali que você está pescando. se você tiver na cidade tipo de Parnaíba e você não está pegando muito mandio, significa que a maré está muito alta e eles saíram daquela região ali, do rio Igarassu, eles subiram em direção ao rio Parnaíba, a parte, a porção mais posterior do Parnaíba. Se você pega mais mandio, quer dizer que a maré baixou e eles já voltaram mais para próximo da praia. Isso vai também dar uma orientação migratória. Peixes anádromos, como é o caso do salmão, né, Oxirrinx, Txauitska, esse carinha aqui, que é o salmão, acho que é o salmão do Alasca, esse, ele sai do mar, entra no rio, sobe a cabeceira do rio para desovar. Tá certo? Então, ele vai do mar para o rio, anádromo. O catágromo, ele vai do rio para o mar, ele desova no mar, né, que é o caso das enguias, né, enguia rostrata, por exemplo. E não é enguia elétrica, tá, pessoal? Enguia normal, peixe. E existem os diágromos, ou seja, peixe que sai do mar, entra no rio sem depender de migração nenhuma. É o caso do peixe-serra, né, é o caso do tubarão-cabeça-chata, que entra muito dentro da água do rio. A gente tem rins adaptados para isso. Só lembrando, eu dei como exemplo tanto o cabeça-chata quanto o pristes, mas eles não são osteítes. Eu não lembro de bichos que são, que entram no mar e no rio. Sistema nervoso. Então, para coordenar todos esses processos, né, tem que ser o sistema nervoso, ele é um sistema nervoso completo, com prosencefalo, né, com teleencefalo dividido em córtex e bulbo olfatório, tá aqui, olha só, prosencefalo, o foregrain, tá, aqui o bulbo olfatório, tá certo, aqui, os nervos olfatórios, aqui, ó, bulbo olfatório, trato olfatório, nervo, óptico, e o córtex aqui, eles chamam de cérebro, aqui, córtex cerebral. O diencefalo, né, com a glândula pituitária e a hipófise, tá aqui no outro, acho que tá aqui nesse outro aqui. Glândula pituitária e mesencefalo, que é o teto cerebral, onde você vai ter o lobo, visão dos peixes. Logicamente, isso daqui é algo generalizado, tá, isso aqui é pra um peixinho dourado. Claro que animais que tem, não tem visão, por exemplo, como alguns peixes cegos, eles vão ter um prosencefalo com bulbo olfatórios muito mais desenvolvidos do que esse daqui, né, se ele não tem olho, não vai ter o que processar no olho. E aqui é a região do rondoencefalo, com o metencefalo, né, aqui, ó, formando o cerebelo, a medula oblongata, tá aqui, e a, que é isso aqui, a medula espinhal, espinalcórdia. Esses animais apresentam até três menianos e tá aqui a medula espinhal. A percepção ambiental desses animais ocorre através de órgãos sensoriais, que a gente já pincelou e agora a gente explora melhor. Linha lateral, né, é, dá aquela sensação de toque à distância, que eu já falei, formada por neuromastos, né, tá aqui, ó, olha só. Linha lateral, ela é formada por túbulos e aqui, esses túbulos, eles, eh, encerram neuromastos no meio de cada túbulo, esses neuromastos aqui são formados por uma cápsula gelatinosa, células com, eh, sinecílios, cada célula tem um sinecílio, e, e essa célula, ela é enervada, né, e aí, o que é que acontece? Quando ocorre uma vibração na água, essa vibração, ela excita, esse neuromastro, e o neuromastro, né, as informações de todos os neuromastros do corpo são processadas pelo cérebro, e aí ele vai entender se aquela vibração na água é um parceiro sexual, é uma presa, é um predador, é uma pedra que caiu, por aí vai. Aqui eu coloquei a ampola de lorenzine, né, com uma eletrorrecepção, mas isso aqui vai ter somente nos condrites. Papilas gustativas, né, na superfície corporal e nos barbilhões, no caso lá dos, dos siluriformes, como é o caso do mandio, como é o caso do surubim, e a orelha interna, olha só aqui a orelha interna, percepção espacial, né, que com o aparelho vestibular, é o ouvido interno desses animais, ele apresenta um, um canal semicircular na feiticeira, dois na lampéia, e nos guinatos tomados são três, estão aqui os três canais semicirculares aqui, olha só, e aqui estão a ampola com a lagena, né, a região do sacrozinho aqui da lagena, com o asterisco, que vai ser o autólito da região da lagena, no sacro você vai ter o autólito chamado de ságita, e no trículo você vai ter o lápilos, então o trículo, o autólito é o lápilos, a ságita vai ser no sacro, e a lagena no asterisco, tá? Então essa audição, ela ocorre, lembra que eu falei lá da bexiga natatória? Nos ostariophysi, vai ocorrer através do apacto de Weber, então ele vai ser composto pela bexiga e os ossículos de Weber aqui, olha só, aqui está a bexiga, tá? Aqui são as costelas, e a ligação aqui, olha só, aqui com os ossículos de Weber aqui, e mostrando aqui o olho do peixe, com a seção conjuntiva, com a seção conjuntiva, que é essa porção aqui, mais externa do olho, a esclera, que é o que dá o formato do globo ocular, a membrana coroide, que é o que dá a estrutura do globo ocular, a retina, que vai ser a estrutura onde vai se captar a imagem formada no globo ocular. aqui você vai ter o humor líquido, humor aquoso, aqui é o cristalino, ou a lente do olho, e olha só, aquele, aquele, estrutura lá evolutiva, aquele passo evolutivo, o ligamento superior suspensório do olho, para ter a movimentação do foco do olho, e aqui o retrator da lente, tá? Aqui na porção da frente é a chamada córnea, né? E aqui a borda do olho e a epiderme, tá? O ligamento anulático, aqui na região da íris, que é o que vai fazer ele expandir, ou diminuir, o olho, desculpa, a entrada de ar, de luz, a entrada de luz. Então, composição do olho, conjuntiva esclerótica, coroide, córnea, íris, a lente vai ser cristalina, a retina formada com cones e bastonetes, e terminando tudo isso em nervo óptico. Aí eu coloquei aqui, pessoal, a foto de um bichinho chamado Tralhuto, lá no Pará, e quatro olhos no resto do Brasil todo. Esse animal são, esses animais do gênero Anablex, ele, ao invés de ter uma pupila esférica, ou seja, a pupila dele é asférica, ou seja, ela é em forma de halteres. Por quê? É uma pupila com uma densidade no cristalino, na parte de cima, para receber a refração do ar, e a outra, na parte de baixo, com a densidade diferente para receber a refração da luz na água. Então, tendo refrações diferentes, o cérebro dele consegue formar uma imagem do ar e da água. Isso é estranho para a gente, mas é só perceber que, como o nosso olho é adaptado para o ambiente aéreo, quando a gente entra na água, que a gente abre o olho e a gente vê as coisas meio turvas. Por quê? Porque a luz não entra direito no nosso olho, quando a gente está submerso. A não ser que você utilize um óculos de natação, e aí o óculos de natação vai deixar seu olho dentro de uma bolha de ar, e aí a bolha de ar vai fazer esse sistema de adaptação da luz, de refração da luz, vai voltar para a velocidade mais adequada à captação do seu olho. Reprodução. Então, os modos reproditivos podem ser cingamia, ou heterogamia, hermafroditismo, ou seja, a cingamia vai ter os dois sexos no mesmo corpo do animal, ou seja, o bicho vai ser monóico, hermafroditismo, monóico também, a fecundação geralmente é externa, e os órgãos de copulação interna podem ser o clasper, ou o gonopódio. O ovário vai produzir o cisto-ovariano e o gimino-ovário, e os ovos, a maioria vai ser telolesto e de clivagem meroblástica. E aqui a gente tem uma comparação de aparatos reprodutivos, internos de um tubarão, de um esturjão, de um biquir, e de um telolesto qualquer, qualquer peixe aí que você fala, tilápia, pacu, tabaqui, vai ser esse aqui, são os peixes de escama, são os peixes ósseos. Dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre o sexo masculino e feminino, no caso dos animais que têm cingamia, ele pode ser comportamental ou morfológico. Comportamental é quando o macho tem comportamentos diferentes da fêmea, então ele não vai ser muito diferente morfologicamente, o formato, a cor, vão ser bem parecidos, mas eles têm um comportamento diferenciado. É o caso, por exemplo, dos peixes de folha, onde os machos, durante o período de acasalamento, o macho fica muito mais escuro que a fêmea, ele projeta os cromatóforos do corpo dele para ficar mais escuro que a fêmea, para mostrar que é um macho saudável. E aí ele corteja a fêmea e aí eles têm o seu processo de acasalamento. Já nesses outros animais aqui, eu estou mostrando que existe um dimorfismo, ou seja, uma diferença entre macho e fêmea. Então aqui nos espadinhas, a gente tem aqui o macho, tem essa projeção aqui na cauda dele, é o mesmo material da cauda da fêmea, só que a dele é mais projetada e é colorida. Aqui nesse peixe sol, ele tem um anteninho aqui, terceiro raio da nadadeira dorsal dele é maior. Aqui no tralhoto, o macho tem um gonopódiozinho aqui, semelhante a esse gonopódio aqui desse gupe. A fêmea não vai ter um gonopódio, lógico, não vai ter um fecundador. Aqui nessa sólia, vai ter aqui o macho, tem a diferença de coloração da fêmea. Nesse peixinho aqui, eu esqueci o nome, no período reprodutivo, o macho gera uma quantidade grande de dentes, fica parecendo uma barba, só que são odontóides aparecendo ao redor da boca dele, como se fosse dentes aparecendo ao redor da boca. E aqui o peixe de ar, bem interessante, esse peixe grandão aqui é uma fêmea, e o macho é só essa porqueirinha aqui. No peixe de ar, o macho é parasita da fêmea. É um negocinho interessante. Eles nadam, encontram a fêmea, aí eles se fixam ao corpo da fêmea, e começam a se alimentar do sangue da fêmea. Aí, à medida que vai amadurecendo esse processo parasítico, o macho vai se reduzindo o corpo dele, a musculatura dele, vai reduzindo e vai degenerando, até que ele vire só um saco de testículo que vai fecundar a fêmea pelo resto da vida deles. E aí, a corte pode ser, no caso, gregária. A corte é como o peixe aborda a fêmea para a reprodução. Pode ser gregária, no caso do salmão. Todos os salmões sobem o rio, e aí, na cabeceira do rio, eles encontram os machos e as fêmeas, e fazem aquela dança lá de acasalamento, onde eles nadam junto às pedras, e desolvam, as fêmeas desolvam e os machos jogam o espermatozoide junto das fêmeas. Ou territorial, no caso do peixe-folha, como eu havia falado para vocês. No futuro, eu posso mostrar um vídeo deles tentando cortejar, mas é bem difícil. Procurei e não achei nenhum que valesse a pena. Mas o macho, depois que ele torna-se escuro e que ele corteja a fêmea, que ele fecunda os ovos da fêmea, eles ficam defendendo o ninho. E o macho fica altamente agressivo. Então, ele é territorial, não aceita nenhum macho chegar perto. Nenhum outro macho chegar perto. Cuidado parental. Alguns encurram os ovos na boca e tem cuidados com os juvenis também na boca. Olha só. Aqui estou mostrando um peixe, um antilápio, carregando os peixinhos juvenis na boca. Em relação com os humanos, o peixe é muito conhecido, e tem diversos tipos de relações. Nós contuamos os peixes e alguns povos rejeitam os peixes. O peixe, em geral, ele representa alimento, fertilidade, início. A gente sempre tem isso. O cristianismo utiliza o símbolo do peixe e o próprio nome do peixe em grego. Ictus significa Jesus Cristo. Isso é uma coisa que foi descoberta depois, que significaria Jesus Cristo, Teo Ictus Soter. Ou seja, Jesus Cristo, filho de Deus salvador. Isso é um código que foi utilizado pelos cristãos durante muito tempo. Além disso, existem muitos mitos envolvendo os peixes, como as serpentes marinhas. Olha só o tamanho desse peixe aí. Imagina no passado, ignorante. Hoje ainda existe muita ignorância, mas num passado mais ignorante ainda, quando as pessoas viam um peixe desse, via só aqui a cabeça, esse pedaço do peixe aqui, não sabia mais quanto do peixe que tinha para baixo. A serpente marinha vai destruir o navio, ou não sei o que mais lá. O peixe também está relacionado a tabus nutricionais, a chamada rei, o peixe é rei moz, não sei o que mais lá. Isso pode estar tanto associado a raízes indígenas, judaicas, ou até mesmo africanas. Os maçai, por exemplo, eles proíbem a alimentação por qualquer peixe. Está certo? Quando você tem um maçai, um pessoal da tribo maçai na África, eles encontram um lago seco, eles não passam por dentro do lago com medo de pisar em peixe, em peixes mortos, porque lá para a religião deles, para o credo deles, o peixe é algo maldito. Olha só, essa criança que eu estou mostrando para vocês, ele está tomando aqui, não é um toddy não, não é um suquinho de morango. ele está tomando um... o café da manhã dele é sangue de vaca, sangue de vaca, às vezes misturado com um pouco de mel, e é sangue cru, tirado ali na hora, ou às vezes misturado com leite, eles misturam sangue com leite, ou sangue com mel. E olha só, a gente pode achar isso nojento, para você ver como é a diferença cultural, a gente pode achar isso nojento, mas para eles é muito mais apetitoso, gostoso, tomar sangue cru, com mel ou com leite, do que comer um peixe. Eles nem tocam nos peixes. Muita gente come fritinho com farinha e tudo mais. No Brasil também tem as crenças afrodisíacas, diz que o caldo de piranha é bom, na Ásia diz que é barbatano de tubarão, mas isso tudo faz parte do conhecimento popular, do folclore popular. Olha isso, barbatano de tubarão. E tem barbatano de outros peixes, e guerra de outros peixes também. Lembrando que o tubarão não é osteite, é um condricht, eu falo disso só para ilustrar a questão de tabu, já que a gente vai encerrar o assunto de peixe para começar de anfíbios. E no aquarismo está aí, a gente sabe que o aquarismo foi o principal produto explorado no aquarismo é o peixe ósseo. Devido às suas cores, devido aos seus testemunhos, devido à absurda variedade de formatos. Peixe-folha aqui, essa coisinha bonita aqui, um beta, aqui uma carizebra e um neon. Bom, tem esses exercícios aí, para que vocês possam explorar, e a gente vai parar a gravação agora, para dar um descanso, para depois retomar. E aí E aí E aí Obrigado.